Chega em Nova Lí toda a produzida Olhei pro novinho que hoje tá com sorte Vai, vai, Pomei Lé Xereca forte Chega em Nova Lí toda a produzida Olhei pro novinho que hoje tá com sorte Vai, vai, Pomei Lé Xereca forte Pomei Lé Xereca forte Pomei Lé Xereca forte Não quero mais putin' barbis, levei a coisa a mim Ou isque, putin' barbis, levei a coisa a mim Pomei Lé Xereca forte Pomei Lé Xereca forte Chega em Nova Lí toda a produzida Olhei pro novinho que hoje tá com sorte Vai, vai, Pomei Lé Xereca forte Chega em Nova Lí toda a produzida Olhei pro novinho que hoje tá com sorte Vai, vai, Pomei Lé Xereca forte 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 Pomei Lé Xereca forte